Bom dia, bom domingo a todos, que Deus abençoe. Hoje, por ser domingo, eu vou fazer uma comidinha especial. Minha filha veio passar o dia aqui e os filhos estão em casa, mas o esposo não tá. Então vai ser só eu e os filhos, né? Hoje vou fazer uma banda de frango assado. Eu costumo assar um inteiro, mas como hoje é pouca gente, eu vou assar só uma banda, viu? Eu já peguei o frango, já tratei, limpei e furei ele todinho com a faga. Eu costumo furar pra essa carne aqui, ó, principalmente o peito, entrar esse tempero e ficar com gostinho de sal, né? Porque às vezes a gente tempera e esquece que o peito ele é grosso e não tempera direitinho. Então eu vou ensinar vocês um jeito diferente de assar esse frango e ele ficar bem crocante, delicioso. Bora? A gente vai usar 200 gramas de maionese. Maionese, xinxinho, ó. A gente vai colocar aqui na bacia, onde a gente vai temperar essa banda de frango. Você pode usar com o frango inteiro, uma banda, nas coxinhas, asinhas, aquelas que já vem temperado, já vem pronto pra gente temperar, pra assar, né? A gente vai usar dois ovos nessa maionese. E vai usar também duas colheres de sopa de maisena. Pode colocar tudo juntinho. Agora vamos pros temperos. Uma colher de colorau ou páprica doce, se você tiver aí na sua região. Vamos usar também meia colher de açafrão. Gosto muito de açafrão. Açafrão é bom até pra garganta, pra inflamação na garganta. Muito bom. Pra falar em inflamação na garganta, hoje eu vou fazer um mel de abacaxi, supimpa de bom, pra tosse, pra roquidão, cura até bronquite. E é super fácil de fazer. E a gente usa a casca do abacaxi, não a fruta em si. E a casca do abacaxi ainda tem mais vitamina e mais propriedade do que o próprio abacaxi. E vou ensinar vocês também a fazer. Vou adicionar também um pouquinho de pimenta em pó. E aí a gosto, né? Você usa se você quiser. Vou usar também um pouco de óleo ou azeite que você tiver em casa. Mais duas colheres. E agora vou mexer esse nosso temperinho. Bastante, né? Pra se misturar todo. Vai ficar uma pastinha. E vamos mexendo. E fica bem bonita a cor. E vai deixar... Essa misturinha aqui vai deixar seu frango bem crocante. Hum, delícia! Mexeu? Eu vou usar o meu sal temperado. Aquele sal que eu mesma faço. Se vocês ainda não viram, é porque eu ainda não botei no canal. Eu faço muito live pra fazer ele. Mas qualquer dia desse eu vou fazer um. Pra gravar, pra colocar pra vocês verem. E é muito bom esse sal temperado. Vou usar uma colher. E mais um pouquinho. E vamos misturar. Esse sal temperado é aquele mesmo que você compra no potinho. E você mesmo pode fazer em casa. E já economizar. E rende bastante. Eu faço um pote bem grande. E acabo ainda dividindo. Mando pra minha filha. Ela sempre também gosta. Minha vizinha, a Kelma. Minha comadre também gosta muito. Eu faço. Mando pra ela. Pronto, gente. Já tá... A misturinha já tá pronta. Aqui eu vou pegar minha banda de frango. Vou colocar nessa misturinha. E vou usar as mãos mesmo. Pra temperar. Lembra daqueles buraquinhos que eu fiz no peito? Ó. Eu vou colocando com o dedo. Porque isso é o que vai dar sabor ao meu peito de frango. Porque também assar o frango. E a única coisa que a pessoa não vai comer é o peito. Porque não tem gosto de nada. Então você fura com a faca. Usa a faca. Fura o peito todinho. Faz furinhos assim. E você vai colocando o tempero nesses buraquinhos. Que isso vai dar um sabor tremendo. Na coxa também, ó. Você faz o buraquinho na coxa, ó. Até sair do outro lado, ó. Ó meu dedo atravessando. Então é isso que você vai usar. Você vai preencher de tempero. E vai pegar muito sabor nesse seu frango. Em todo canto eu fiz buraquinhos. Então eu só vou recheando. Colocando. Aqui desse lado eu vou passando. Também furei. Vai penetrando esse tempero nos buraquinhos. E vai temperando do jeito que você tá vendo aqui. E vai ficar muito gostoso. Supimpa de bom. Agora eu vou lavar a mão e vou lavar o prato que eu tava procurando. Olha, você vai tirar desse temperinho. E vai reservar ele por uns 10 minutinhos. Pra poder colocar pra assar. Essa vazia tá pequena, tá pingando. Mas não tem problema. Tá vendo esse temperinho que ficou? Você vai cortar se for do seu gosto, né? Aí tanto faz. É gosto. Você vai cortar umas 4 batatas. O tanto que você quiser. E vai adicionar naquela misturinha do frango. O que você vai acrescentar é orégano. Um pouquinho de orégano. E aí você vai temperar essas batatas também. Essa batata vai dar um sabor. Supimpa de bom. Temperou? Tira de dentro. Coloca uma vasilha separado. Se for acesso, não tem problema. Excesso, né? Acesso, meu Deus. Pronto. Já reserva. E daqui a uns 10 minutos eu coloco pra assar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Uma travessa de vrido ou de alumínio. O que você tiver em casa. Forma. Você vai, ó. Passar um pouquinho de óleo. E vai pincelar. Porque esse frango, ele vai largar a gordura. Não precisa ter muito olho, não. Pra assar ele, não. Viu? Esse frango vai largar muita gordurinha ainda do corinho que eu ainda deixei. Porque a maioria do cor eu tiro. E aí você pincelou. Vai adicionar seu frango. Ui, meu Deus. Aí você deixa ele num cantinho e vai pegar aquelas batatas temperadinhas e vai adicionando assim nos cantinhos. Pode colocar ela junto com o frango logo, porque não tá cozida, nem tá pré-cozida. Ela vai assar e vai cozinhar no molho do frango. O molhinho do frango é que vai assar essa batata. Por isso que eu fiz ela assim fininha. Eu costumo fazer ela em banda. Mas eu fiz ela em fininha assim, porque eu quero que ela asse. Aliás, ela cozinha primeiro naquele molhinho que o frango cria. E depois ela asse quando o frango começar a ficar sequinho. E vocês vão amar se vocês fizerem em casa esse frango. Fica delicioso. Diferente, né? Com maionese, maizena, ovo. Mas garanto pra vocês que fica supim por de bom. E essa batatinha temperada. Nossa, os meninos vão amar, que eles adoram batata. Ficam brigando. Quem pega mais. Pronto, gente, ó. Tá lindíssimo, né? Ainda vou pegar aqui um pouquinho do tempero. E vou acrescentar em cima dessas batatas que estão meia limpinhas. Que escorreu, né? E aqui eu já vou colocar no forno, que já tá pré-aquecido. E quando tiver prontinho, assadinho, eu mostro pra vocês o resultado deste frango maravilha. Volto já. Olha o resultado do frango e as batatas, gente. Que lindo. O cheiro tá maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de frango assado. Espero que vocês façam em casa. Se vocês tiverem alguma dica de alguma receita, alguma coisa que vocês queiram que eu faça, é só pedir pra mim fazer, que eu faço com todo prazer, com todo carinho. Aqui eu deixo meu beijinho de luz e um bom domingo. Que Deus abençoe vocês. Beijinho de luz e tchau, tchau.